Fala meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem querida? Tudo bem. Hoje a receita Lorena é um pudim sem... Forno. Forno maravilhoso, uma calda sensacional para você fazer na tua casa e todo mundo bater palmas Lorena, não é querida? Exatamente. Gente, pudim de leite ninho super simples e fácil aqui no canal Receitas de Pai. Então se você quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que o pai postar um vídeo. Tem vídeo três vezes por semana, não é querida? Há seis anos conseguimos. E o povo fala que nós sumiu Lorena, como assim? Sumiu, ativa o sininho aí, né? Ativa o sininho, pelo amor de Deus, faça a tua parte aí, tá? Roda a vinheta que hoje tem pudim, é ele, o maravilhoso, pudim barato. Aqui Lorena, roda a vinheta meu irmão. Então vamos lá pessoal, hoje eu vou ensinar para você a preparar um pudim sem forno. O pai postou uma receita de pudim com forno, agora é sem forno aqui para vocês. Lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo, é só você abrir o box de informação, está tudo especificado. Vem, mostra o que eu separei para a turma aí. Olha só gente, esse é o pudim de leite ninho, sabe aquele pudim gostoso, sem forno, com caramelo? É essa receita aqui, tá? Mostra aqui bem, ó. Eu vou usar 500ml de leite, deixo separado aí o leite de temperatura ambiente, duas xícaras de leite em pó, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, aí eu estou usando aqui meia xícara de água para a gente poder dissolver a nossa gelatina, e eu já vou fazer isso, ó. Olha aí Pedrão, tá? Tomar um pouquinho de meia xícara ali. Mas o certo é 10 colheres, né? Para você dissolver um pacotinho, você coloca 5 colheres, eu estou usando 2 pacotinhos de gelatina incolor, daí é 10. Então, ó, mistura para dissolver bem, já para ela ir hidratando, ó. Olha que belezinha, tá? Ela vai firmar com a gelatina, gente, não vai para o forno. Mas aquele pudim também ficou um cesto, né, Maria? Ficou bom demais, né? De leite condensado, bem cozido, cremoso, ó. Que a turma achou ruim, que ficou muito tempo no forno, mas pudim é esse mesmo, banho-maria, demora. Mas então, ó, outra opção aqui para vocês, sem banho-maria, tá? Deixa ela hidratar. Aqui, eu tenho, para fazer o caramelo, eu preciso de uma quantidade maior de caramelo para ele banhar mesmo essa forma inteirinha. Então, eu coloquei 1 xícara e meia de açúcar. Ó, Pedro, já vou colocar na panela, ó. 1 xícara e meia de açúcar, liga o fogo, para 1 xícara de água. 1 xícara e meia de açúcar, para 1 xícara de água. A gente precisa fazer um caramelo um pouquinho mais mole, não muito firme, porque esse pudim aqui não vai ao forno, tá bom? Então, aqui, ó, peguei uma panelinha um pouco avantajada, mas é a mais bonita que nós temos aqui. Tem que comparar desse modelo aqui, bem, um pouquinho mais baixo. Verdade. Para quando precisar fazer caramelo, tem aqui, ó, tá? Vou deixar derreter tranquilamente, sem queimar, e eu já volto com vocês aí. Tá filmando aí, querido? Tá. Então, manda a bala. Olha lá, ó. Daqui a pouco eu coloco a água aí, acompanha. Olha lá, ó, derreteu, bonitinho, sem queimar, sem pressa. Agora, vamos entrar com 1 xícara de água. Toma cuidado, viu? Essa hora é perigosa, ó. Agora, bem, é só deixar isso aqui ferver um pouquinho, para ele derreter esses gruminhos de açúcar aqui, tá? E a nossa calda vai estar show de bola. A gelatina já está aqui, ó, daqui a pouquinho vamos derreter ela também, e seguir o processo. Vamos lá, deixa eu fazer a calda primeiro. Olha lá, ó, já vou desligar o fogo, porque eu não posso ter uma calda muito grossa, não. Senão, depois o bicho vai pegar. Então, ó, desliguei, mexi para dissolver bem, ó. Vou jogar aqui a calda. Olha lá, ó, você vê que ela é mais líquida, ó. Então, aqui, ó, vou deixar ela esfriar um pouquinho, para mim conseguir passar bem nas laterais aqui, tá? Enquanto isso, a gente pode começar a fazer o nosso pudim aqui, né? Maravilhoso. Você gosta de pudim? Com furinho e sem furinho, Lorena? Sem furinho? Ah, eu como qualquer um, na verdade. Mas sem furinho é melhor. Mas sabia que a turma fala muito que tem gente que gosta mais com furinho? Vocês gostam do quê? Deixem os comentários para mim aí. Qual furinho ou pudim sem furinho? Sendo um pudim? Pois é. Pau na viola, né, Lorena? Isso aí. Tem perigo. Vamos colocar aqui no liquidificador leite, leite condensado, creme de leite, que é muito importante também, sem bagunça, uma caixinha de creme de leite, leite em pó, né? Não pode faltar, ó. Qualquer marca, se tiver aí, tá valendo. Vamos bater, gente. Pronto! Agora eu vou derreter a gelatina aqui, Pedrão, como é que ela ficou? Bem hidratada, uns 20 segundos no micro-ondas, para a gente colocar aqui. Aguenta aí que eu já volto. Derretido, agora vamos ligar e vamos colocar aqui, ó. Bom, vamos colocar aqui. Esse liquidificador é bem perigoso, Lorena. Desliguei ele, põe. Não dá para entender, desliguei. Vamos colocar. Aê! E bora bater rapidinho. Aê, garoto! Agora sim, só isso, ó. Olha como é que ficou aqui a calda, ela fica bem consistente, né, Ló? Né? Certifica que passou bem por toda a forma de pudim, tá? Para depois ele desgrudar com mais facilidade. Então agora é só a gente colocar aqui. Olha que lindo. Olha isso, Pedro. Mais bate. Isso, hein? Ó. Nossa! Melhor impossível, Lorena. Não sobrou nada. Geladeira, gente, faz de um dia para o outro para não ter erro, tá? Para ele descansar bem tranquilo, tá aceso. Descansar bem tranquilinho, aí depois eu volto com vocês para a gente desenformar aqui. Combinado? Uhum. Então é isso aí. Bem, geladeira daqui a pouco eu volto com vocês. Vamos embora. Portão? Portão. Olha, pudim eu tirei da geladeira. O que eu fiz? Olha, aqueci aqui na boca do fogão, Lorena. Olha, mostra aí. Tá? Para derreter um pouco esse caramelo. Apesar que ele já ficou molinho, né? Uhum. Mas é bom garantir. Essa é a hora que esse vídeo pode dar certo ou pode dar errado também, né? É verdade. Não, eles não. Então vamos ver o que é. É a hora da verdade. É a hora da verdade. Eu, sinceramente, eu tenho medo dessa hora aqui, Lorena. Mas vamos ver o que vai dar, Lorena. Ó. Hum! Hum! Oh, oh! Foi? Ai, meu Deus, nem agora. Nossa! Meu irmão do céu! Achei que ia perder esse vídeo, meu irmão. Aí, ó. Show de bola. Você dá risada, Lorena. Show de bola. Você dá risada. Gostoso, meu irmão. Você tá saposo. Aí, ó, você pode depois derreter mais calda, né? Colocar na boca do fogão de novo e jogar aqui por cima. Não tem problema. Mas o importante, olha lá, que soltou bonitinho, ó. E é isso daí. Agora vamos bater uma foto caprichada. Tô até aliviado, Lorena. Ah, mas dá. Arrepiei. Pode virar esse troço aí. Que isso, hein? Bater uma foto, cortar um pedaço e eu já volto com vocês aí. Beleza? Beleza. Dê uma lá, Pedrão, ó. Voltamos, produção. Mostra aqui. Não, não é eu não. É meu pudim. Desculpa, desculpa. Olha isso, gente. Coisa mais linda. Pudim sem forno. Agora a turma vai parar de reclamar, bem. Que gastou um oito de gás. Que teve que fazer no fogão a lenho. Nunca mais. Nunca mais. Esse pudim aqui é sem forno, só com gelatina. E olha isso aqui. Olha a cremosidade do bichinho. Ó, ó, ó. Hum, ID, papai. Vem, Pedro. Posso ir? Posso experimentar? Não, mas antes eu não posso experimentar. Porque antes eu vou mandar os beijos e abraços pra quem tá deixando o nome aqui embaixo nos comentários. Pode deixar o nome da sogra. Você não gosta da sogra? Manda um beijo pra sogra também. Ah. Que eu vou fazer questão de falar o nome dela aqui, né, Lorena? Que isso. Vamos lá, então. Vamos começar? Vamos lá. Ó, amo suas receitas. Manda um abraço pra mim e pro meu filho, Viviane e Miguel, de Cambé, Paraná. Deus abençoe. Grande beijo pra Viviane. Vamos lá, mais um aqui. Juliana Machado, de Santa Catarina. Vocês são incríveis. Obrigado, Juliana. Tamo junto e misturado, meu querido. Quem mais, Lorena? Vamos pegar aqui, ó. Rosi Moura, de São Vicente, litoral de São Paulo. Grande abraço, Rosi Moura também. Mais uma aqui, ó. Sônia Santos. Jundiaí, São Paulo. Super fã de vocês. Tem um amigo lá em Jundiaí, sabia? É verdade. O Everton Santana, da Pondoro. É. Isso aí. Grande abraço. É amigo do Everton, é amigo da Dani. Vai na Pondoro lá, minha querida, em Jundiaí. Melhor panificadora da cidade aí. hipótese, a certeza. Eu quero ir lá um dia, né, Bem? Se Deus quiser. Vamos partir pra lá. E a última aqui, ó. Manda um beijo pra minha mãe, sua fã, Zélia Maria Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte. Beijo, minhas queridas, meus queridos. E é só deixar o nome aqui, ó. O Pai Fixo, um comentário pra vocês aqui que eu vou mandar beijo pra todo mundo, né? Vamos lá? Olha isso aqui, ó. Tem como ficar ruim, Bem? Ah, não tem jeito. Pedrão, quer na boquinha, querida? É. Não, então vem comigo aqui, ó. Peguei dois pedaços, Bem. Ó, ó. Hum, hum, não tem como. Pudim de leite ninho, firminho, ó. Hum, pode fazer. Esse é barato, né? É bom demais. E bom, né? Não gosta de gás? É verdade. Né? O outro pudim que eu fiz lá foi seis horas de gás, né, Morena? Foi. Seis dias, seis noites assando pudim. Tá doido? Meu Deus do céu. Ó, mais um só. Hum. Arrasou. Pode fazer. O pai assina embaixo uma sobremesa maravilhosa. Se gostou da receita, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos aí pra todo mundo fazer, tá? Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Grande beijo do pai. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hum. Eu vou ficar por aqui, Morena. O que é isso? Eu mereço. Ó. Fechou, Pedrão? Fechou. Hum. Me dê, papai. Fui. 好 amém. Tchau. Fui. Fui.